Tô aqui, terminou, ficou ruim, boa já não, terminou. Boa tarde, Nico, sou o Marcos do Bairro São Tarsício, gostaria de dar meus parabéns pra minha sobrinha, Isabela Fonseca, que ontem completou 12 anos, a ela aí, ó, que Deus abençoe ela com muitos anos de vida, parabéns, Nico, ela está na Ilha dos Araújos, manda um abraço pra ela lá, Ilha dos Araújos, aí sim, ó, parabéns pra ela, hein, tá lá na Ilha dos Araújos, oi, boa tarde, Nico, essa é a minha neta Vitória, indo para a apresentação na escola, ela é linda, Vitória, hein, ó, somos moradores de Pedra Azul, nós não perdemos nenhum programa seu, não perca, segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira.